Bom dia, meu povo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha eu aqui já com roupinha novinha que ganhei, ó, de presentinho. Tô aqui com bermudão, aqueles bermudão que vai até o joelho. E essa brusinha fresquinha, gostosinha que eu ganhei. Mas já estou aqui preparando meu cafezinho plenamente dia 26. E vim simplesmente falar um bom dia e perguntar como for a sua véspera e o seu dia de Natal, né? Que foi ontem. Hum, que maravilha, né? E tô convidando vocês para fazer o meu cafezinho que eu sei que vocês adoram. Adoram esse meu café da manhã, né? Hoje volta tudo normal, né? Minha filha trabalha hoje, minhas filhas, né, trabalham hoje, normal. Meu marido daqui a pouco tá indo para o ponto, né? Vê se pintam os carretinhos. Porque dinheirinho que pintou nós gastamos no meu rango. Tanto prato, né, meu povo? Tanto prato. Só tá a louça pra lavar. Olha, tô com a pia aqui lotada. Mas, meus amores, as frutas de Cristo, né? As frutas natalinas, só pra rico mesmo, né? Eu faz ano que eu não sei o que que é uma... Nozes. Deixa eu ver outra. Castanha do Pará. Deixa eu ver. Ai, tem tantas frutas, tanta coisa gostosa, né? Pra pôr na mesa de Natal, né? Por isso que entristece a gente, né? Porque a gente trabalha o ano inteiro e não come aquelas frutas deliciosas. Tem umas frutinhas que eu amo de paixão. Elas são parecidas. Não me lembro o nome agora. Eu... Eu sempre comprava, logo atrás. Mas ela é muito cara. Ela é achada em supermercado ou então em feira livre. É umas frutinhas que parecem morango. Mas a casquinha dela é seca. Não me lembro o nome daquela fruta. Gente, como eu amo. Aí, não sei aonde foi que eu vi. Ai, não sei aonde que eu fui e vi, né? Não sei se foi no mercado que eu fui comprar não sei o que lá e eu vi aquela fruta. Gente, tão caro, tão caro. Mas só que a minha baba caiu. De tanta vontade. De pelo menos um azinha pôr na minha boca. Daquela fruta. Vocês acreditam? Mas eu tenho fé em Deus. Tenho fé em Deus. que para o próximo ano, assim querendo Deus, que eu vou estar com a minha mesa, uma parte só daquelas frutas que se põem na mesa de Natal. Eu creio que eu vou comer ainda tudo aquilo lá. Viu? E vou também... E vou também colocar... Fazer carne aiada, peru, essas coisas eu não sou muito chegada, entendeu? De estar fazendo essas coisas aiada aí de muita carne, de muita coisa, porque sobra muito, depois enjoa, depois começa porque vem logo o final do ano, aí tem que fazer tudo de novo, né? Mas eu vou fazer no próximo Natal, mas apesar que veio o ano também, tem mesa de fruta, porque para mim eu gosto mais da passagem de ano. Porque a passagem de ano, não sei, é diferente. Eu gosto mais da passagem de ano, para mim, né? Para mim. Hoje, também a minha netinha está fazendo aniversário, amanhã, dia 28, não, amanhã é dia 27, hoje é dia 26, né? Hoje faz minha neta e amanhã faz o meu netinho. Porque é um dia só de diferença, né? Apesar que era para ela ter ganhado o meu neto no mesmo dia do aniversário da minha neta, mas por uma emergência que o médico na ocasião teve, aí não fez o parto dela no dia marcado, aí fez um dia depois. Mas, enfim, né? Aí a gente vai estar fazendo uma recepçãozinha para as crianças, mas só para em janeiro, porque agora é essa época do ano, os pais dos amiguinhos dela estão tudo viajando, né? Só voltam depois do ano, então não vão fazer aniversário só com... Fica chato, né? Ela gosta de convidar os amiguinhos, as amiguinhas da escola, né? Que ela tem mais amizade, os parentes que têm criança também, e... Mas só que hoje, né? A gente vai estar... Não vai estar fazendo bolinho, não vai estar fazendo nada, né? Porque já haja gasto também. Aí vai aproveitar, está comemorando aí no... No Habibis, porque tem parque, ele está brincando. Uma maneira de divertir as crianças, né? Então, o meu vídeo de hoje foi desse cafezinho saboroso, conversando com vocês, claro, né? E já preparando também o café para o marido buscar aí um pãozinho, né? Fresquinho, para a mulher também comer, porque a mulher também merece que o marido vá buscar um pãozinho, né? Pelo menos uma vezinha na vida, não é não? E hoje está tudo seco aqui, sem uma bolacha. Hoje está tudo seco, não tem uma bolacha, não tem... Bolo, panetone, o povo, ó. Raparo, foi tudo. Olha, você fica no pé, né? Você fica no pé, eu venho e piso no seu rabinho. Vive no meu pé esse gato. Comida, água, mas tem que ficar no meu pé. Pois é isso aí, meus abençoados. Espero que tenha aí um dia aí abençoado. Olha só. Meu pretinho logo cedo. E que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, assim querendo o nosso Deus. Beijo! Beijo!